Quantas vezes te falei Falei que tava afim Quantas vezes você me evitou Quantas vezes você riu de mim Quantas vezes ensaiei o que falar Quantas vezes eu já te liguei Nem sei nada de você me procurar Te confesso me cansei Agora que eu tenho um novo amor Você resolve me ligar Teu namorado te deixou E nos meus braços quer se confortar E aqueles sonhos que eu sonhei De te levar até o altar Esquece tudo que eu falei, não dá Para de me seduzir Não vê que teu encanto quebrou Não vê que aquela chama apagou Você tanto fez merecer Para de me seduzir Você que a vida inteira ganhou Não quer admitir que acabou É hora de aprender a perder Para de me seduzir Não vê que teu encanto quebrou Não vê que aquela chama apagou Você tanto fez merecer Para de me seduzir Você que a vida inteira ganhou Não quer admitir que acabou É hora de aprender a perder Quantas vezes te falei do meu amor Quantas vezes te falei que tava afim Quantas vezes você me evitou Quantas vezes você riu de mim Quantas vezes ensaiei o que falar Quantas vezes eu já te liguei Nem sei Nada de você me procurar Te confesso me cansei Agora que eu tenho um novo amor Você resolve me ligar É, teu namorado te deixou E nos meus braços quer se confortar E aqueles sonhos que eu sonhei De te levar até o altar Esquece tudo que eu falei Não dá Para de me seduzir Não vê que teu encanto quebrou Não vê que aquela chama apagou Você tanto fez merecer Para de me seduzir Você que a vida inteira ganhou Não quer admitir que acabou É hora de aprender a perder Para de me seduzir Não vê que teu encanto quebrou Não vê que aquela chama apagou Você tanto fez merecer Para de me seduzir Você que a vida inteira ganhou Não vê que aquela chama apagou É hora de aprender a perder Para de me seduzir Não vê que teu encanto quebrou Não vê que teu encanto quebrou Não vê que teu encanto quebrou Entendeu? Eu não sei que teu encanto quebrou